Você pediu a Deus, já está vindo Esses dias Deus não te viu chorar No canto escondido Mal você conseguia falar Só ouvi a Deus gemido Mas tem resposta pra você Mas o Deus que quer enfiar aqui Ele sabe de tudo Ele me mandou falar que mais Mudar teu rumo Ele está enviando o consolo Pra tu alto Mas o Deus que quer enfiar aqui Mas o Deus que quer enfiar aqui Amém Amém Amém